Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos analisar os preconceitos expressos através da mídia e amplificados dentro das redes sociais. Para falar sobre o assunto, convidamos o filósofo Roberto Romano, o professor e escritor Muniz Sodré, e o psicanalista Chaim Katz. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Por que razão os grandes jornais brasileiros não assumem publicamente nas páginas de opinião suas preferências por um candidato? A usada pergunta, considerada a pergunta do ano, foi lançada pela ombudsman ouvidora da Folha, Vera Guimarães Martins, há três semanas e até hoje nenhum, nenhum jornal se mexeu, nem mesmo a Folha. Temos apenas mais três domingos antes do primeiro turno. Esta costuma ser a antecedência necessária para mostrar que a escolha de um candidato não afetará a cobertura dos demais. O Pinar não faz mal a nenhum jornal. Ruim é manipular o noticiário, reproduzir acusações sem indicar a fonte. Não por coincidência, alguns jornalistas, inclusive da Folha, consideram este pleito como um dos mais radicalizados desde a redemocratização. Criticado por importantes entidades internacionais e até pelas Nações Unidas, o governo brasileiro vai propor uma resolução que imponha mais rigor contra as violências cometidas contra jornalistas. A notícia é bem-vinda. Somos o terceiro país mais violento da América Latina no que se refere ao exercício do jornalismo. Mas o que se espera do governo é uma ação efetiva no plano interno. Uma resolução da ONU levará muito tempo até afetar as nossas estatísticas. A sociedade brasileira precisa sentir que o governo considera a proteção física de jornalistas como essencial para a preservação da democracia. Quando isto acontecer, a própria ONU vai aplaudir. A decisão de criar a Comissão Nacional da Verdade, bem como as comissões estaduais, foi tomada legitimamente pelo Estado brasileiro. Os convocados para depor têm o direito de manterem-se calados. Mais recentemente, em Brasília, um deles, oficial reformado, escreveu um bilhete abusado Virem-se, não colaboro, com o inimigo. Mas quem é o inimigo? O Estado brasileiro? Neste caso, o oficial coloca-se como inimigo do Estado brasileiro. Portanto, subversivo. E por isso, deve ser punido. A Comissão Nacional da Verdade deve apresentar um relatório até o fim do ano. A mídia parece quieta demais, mais interessada no atendimento do prazo do que em ajudar na busca da verdade. Seria a sua chance de compensar todas as omissões passadas. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Preconceito e prejuízo são violências arbitrárias, instintivas e irracionais, tomadas antes de qualquer reflexão. A palavra retornou ao vocabulário cotidiano há quatro semanas, a partir do doloroso episódio ocorrido no estádio do Grêmio, em Porto Alegre, quando o goleiro Aranha do Santos foi agredido verbalmente pelos torcedores adversários, entre eles uma exaltada gremista. Identificada pelas autoridades, converteu-se em vilã nacional, perdeu o emprego e sua casa foi atacada em represália. O racismo não se limita ao futebol. É doença antiga, global, mas não é a única exclusão no mundo que se pretende aberto e sem fronteiras. A homofobia, a islamofobia, são intolerâncias mais recentes e não menos deformantes. A xenofobia e o antissemitismo são ancestrais. Combinam fobias religiosas, culturais e étnicas, mantidas em estado de permanente mutação. Hoje, explodem as discriminações que se combinam e se reforçam constantemente, e as raivosas segmentações incluem ideologias, seitas, classes econômicas, aparência, idade e psiquismo. Baixinhos, gordinhas, narigudos, maluquinhos, gaguinhos, apesar do diminutivo, são condenados a viver em mundos à partes, segregados, eternamente diferenciados. A mídia alimenta ou atenua os estigmas? É o que vamos tentar entender nesta edição. O preconceito está na pauta do dia. Nas últimas semanas, o caso do goleiro santista Aranha, que foi chamado de macaco por integrantes da torcida do Grêmio, e o debate sobre a criminalização da homofobia nas eleições presidenciais, ganharam as manchetes. Explícita ou velada, a intolerância é uma realidade no Brasil. Na medida que existe hierarquia, que existe diferença, vai haver preconceito. No ato do preconceito, existe uma desqualificação de quem é diferente de mim, e uma espécie de inflação de si, de quem desclassifica o outro. Esse conjunto de ações tem sobre as personagens, que sofrem isso, um efeito desnascizante, envergonhante, perda de autoestima. No limite, isso leva a uma certa depressão psíquica, uma depressão que pode se cronificar. Comportamentos machistas e homofóbicos estão presentes mesmo entre os mais jovens. Um levantamento da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e da Organização Pan-Americana da Saúde, com pessoas entre 18 e 29 anos, revelou que 11% dos entrevistados não teriam amigos homossexuais. E 22% admitiram que se incomodariam se um familiar fosse gay. 10% são indiferentes à violência sexual contra mulheres. A matriz do preconceito é um pouco a dificuldade que a sociedade moderna criou de não saber lidar com a diferença, de maneira que a diferença se transforma numa fonte de violência, de hostilidade, de agressividade. É aquilo que o Freud, num livro dele chamado Psicologia das Massas, Análise do Eu, chama de narcisismo das pequenas diferenças. E me parece que, na sociedade contemporânea, esse processo se radicalizou muito. Ainda existe, como dizem os estudiosos, no mercado religioso, uma certa competição pelas almas. Então, logicamente, um tende a falar mal do outro. E, muitas vezes, satanizar até aquele que não concorda com a sua posição. E isso tem gerado situações muito delicadas, de desrespeito à crença das pessoas. E mesmo de grupos que são seculares aqui no Brasil. Como o caso dos judeus mesmo, que recentemente, com toda a questão de Gaza, acabaram tendo uma discriminação com relação a brasileiros, de religião judaica, logicamente identificados com o Estado de Israel, mas que não podia acontecer como aconteceu. Os meios de comunicação têm aberto espaço para discutir a diversidade. Mas a cobertura, geralmente, é apenas pontual. A mídia não propõe essas pautas no sentido de assumir a vanguarda do processo. Eu diria que a mídia ressoa aquilo que a sociedade avança. E, às vezes, até mesmo com certo atraso, mas é obrigada a fazer isso. A mídia escrita ou televisiva, que hoje, de uma certa maneira, tem um patrulhamento, entre aspas, ideológico, feito pelas mídias sociais, que discute, debate pronto essas coisas que acontecem, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E isso obriga as mídias corporativas, seja escritas, seja televisivas, a terem que noticiar a coisa, de ter que debater a coisa. Grandes veículos de comunicação e alguns que têm famílias por trás, enfim, eles já têm uma postura contrária à adoção de alguns tipos de políticas de ações afirmativas, por exemplo. O Cotas, então, é uma polêmica sempre, né? Eu converso com colegas que trabalham em grandes veículos de comunicação. Esses jornalistas estão sempre falando a mesma coisa. Estão falando que eles, para pautarem esse assunto, para pautar a questão do negro no Brasil, eles têm uma grande dificuldade. Um bom trabalho seria fazer um aprofundamento da questão racial no Brasil. Um bom trabalho seria abrir para uma discussão do porquê isso acontece. A mídia tem trabalhado de uma forma, assim, positiva, em termos de indicar o que tem havido, mas, às vezes, com algumas nuances. Porque existem alguns que, muitas vezes, parecem um cor orquestrado que sempre rejeita, nega. Isso particularmente a partir da discussão sobre as cotas. Agora, no caso do tempo mais contemporâneo, eu acho que houve uma conscientização muito grande dos jornalistas, eu diria como profissionais, de quanto o racismo criou no Brasil, desigualdades, isso corroendo a democracia. A mídia tem um papel educativo. Não uma coisa careta, que vai ficar dando aulinha, mas nesse papel do esclarecimento. Nas mídias sociais, campanhas de conscientização e denúncias são rapidamente difundidas. Por outro lado, o anonimato da rede acaba propagando a discriminação. Relações homoafetivas vêm sendo tratadas com naturalidade nas novelas. Mas o papel dos negros na televisão ainda é bem tímido. A televisão brasileira é uma televisão predominantemente branca. O telejornalismo brasileiro ainda é predominantemente branco. E isso faz com que o jovem, com que a criança não se identifique, não acredite que possa estar naquele lugar. Eu faço questão sempre de manter uma identidade visual, a identidade negra respeitada, o cabelo afro respeitado, e a identidade negra respeitada como uma identidade de beleza. Esse é um outro ponto que está faltando na TV brasileira. Xaim Katz, vou me permitir trazer uma experiência pessoal muito antiga, já corrida há sete décadas. Comigo, naturalmente, era criança, morava aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e jogava futebol na rua, essas coisas todas, e frequentemente entrava chorando em casa porque o meu grupo tinha levado pedradas dos moleques da rua e eu fui chamado de gringo. Esse negócio me marcou profundamente. Hoje, nós estamos vivendo numa sociedade em que é bacana chamar o fulano de gringo, porque cria-se aí uma... É um modismo, naturalmente, mas o que eu acho que está acontecendo é que as pessoas não percebem, já não percebem essa diferenciação. Acham bacana, acham legal chamar de gringo e não percebem que o outro tem uma sensibilidade, pode ter experiências desagradáveis. Como é que você vê isso? Eu acho que a marca que se tinha do gringo há sete décadas atrás não é a mesma. Sim, claro. Então, porque a palavra gringo tomou outras conotações dentro da nossa dinâmica histórica e hoje para nós os gringos viraram os norte-americanos. Aliás, começaram, eles é que começaram a ser chamados de gringos. A gente lembrava hoje provavelmente do gringo, do exército americano que invadiu o México e colonizou e está colonizando até hoje. Ou não, mas, enfim, é o dono do pedaço. Mas eu acho que o horror que tem é porque uma criança se sente muito desprotegida quando é colocada como desigual. Você fala de algo pejorativo, ser agringalhado. mas eu lembraria de algo positivo que é também excludente, por exemplo, chamar um menino de nerd. Um menino que é estudioso em excesso, ele também é mal visto. Há uns dois meses um brasileiro ganhou a medalha Fields. É a primeira vez que isso aconteceu, mas eu teria gostado de ouvir o sujeito num debate desse. um cara que não leu, ele diz, eu não leio, ele tem uma intuição matemática e tal, mas a exclusão dele também não é fácil. Ser considerado um gênio, logo ele ganha um epíteto de maluco, esquisito. Então, eu penso que essa exclusão passa por outros mecanismos mais amplos e se a gente tiver oportunidade, nós poderemos nos falar, porque a lembrança do Dines é de uma exclusão denegativa chamada negativa. Eu pensaria que também positivamente se é excluído e que o livro do Sartre sobre racismo lembra, eu acho que bastante bem o Sartre está esquecido hoje pela maioria dos intelectuais, mas eu acho que a gente talvez tenha a possibilidade aqui de retomar o assunto. Professor Romano, a estruturação da sociedade ela é discriminada, embora a gente viva numa sociedade de massas e globalizada, ela é basicamente feita de grupos que se excluem, quer dizer, se excluem a propósito de coisas mínimas, quer dizer, obesidade, adicção, fulano gagueja. Sete décadas. Como? Sete décadas. Exatamente. A idade. Exatamente. todas essas coisas, os idosos, o fulano é comunista, então, bebe sangue de criancinha, essas coisas todas. Como é que a gente escapa dessa segmentação e dessa discriminação que está encorpada nessa sociedade dita de massas? Dines, eu acho que o preconceito é o integrante de uma ética. É péssima. Então, a ética normalmente é justamente o conjunto de valores e contravalores que são assumidos e reiterados de tal modo que se tornam automáticos. A pessoa faz aquilo automaticamente e acha que é natural fazer aquilo. Você falou da sua infância. Eu sou paranaense e, quando eu era criança, eu tinha olhos azuis e cabelos loiros. E eu era chamado de polaquinho. E polaquinho por quê? Porque, dadas essas características claras, mas por que polaco até hoje no Paraná é um xingatório? É porque você tinha uma imigração de poloneses que ofereciam uma mão de obra barata e que fazia concorrência inclusive para os pobres. Então, eles eram usados pelos fazendeiros de uma maneira terrível e criou-se esse preconceito. Então, veja, quando você tem essa reiteração, você tem essa ética que funciona quase que automaticamente. E aí, o que você pode fazer? Você precisa ter um choque. Um choque físico e também espiritual. Se não houver esse choque, se não houver essa denegação dessa certeza, porque um racista, por exemplo, o papai dele, a mamãe dele, o vovô dele, diziam que o negro é um ser inferior e perigoso. Então, se ele não encontrar um choque, se ele não encontrar um negro que desminta toda essa certeza, evidentemente, ele vai continuar agindo daquela maneira. Então, eu não acredito em modificação ética sem luta, sem contraposição de vontades. Foi muito bem lembrado pelo professor Sartre, acho que eu sou um dos leitores de Sartre até hoje, justamente porque em Sartre você encontra essa temática do indivíduo, da vontade geral e dessa naturalização da liberdade que constitui a nossa sociedade. comunidade. Muniz André, você como, além de pensador, jornalista, como é que você vê toda essa, esse caminho que a sociedade está tomando, sabe, de se pretender ampla, tolerante, aberta e ser um conjunto de guetos cada vez mais? Eu acho, Dins, que talvez seja necessário entendermos como é que se constitui um preconceito para sair um pouco do julgamento moral sobre o preconceito, que esses julgamentos já são acertados, mas não entendemos bem a natureza dele. Talvez a primeira coisa a se dizer é o seguinte, é falar da naturalidade do preconceito. O preconceito é natural. É natural em que sentido? Porque isso está em autores que meus colegas conhecem, por exemplo, Wittgenstein. É um livro de Wittgenstein sobre isso, sobre a certeza. Quando, digamos, um professor, o pai diz à criança que a lua é redonda, a criança não verifica como vai verificar alguém que já tem instrumentos racionais maiores, ele acredita. Nós aprendemos, quando ele acredita, isso é um preconceito, não chegou ao conceito. Assimila. E por que ele acredita? Pela confiança na fonte, pela autoridade da fonte. Então, nós aprendemos por meio do preconceito. Qualquer coisa, geografia, história, matemática, nós só aprendemos os preconceitos. Acontece que a superação do preconceito é responsabilidade da educação e do meio social. Portanto, esse preconceito não é um fato individual. Nós acreditamos em alguma coisa não pela transparência racional que a coisa tem, mas pelo meio vital onde essa coisa circula. E esse meio vital é a família, é a escola, são os amigos. Aí, esse meio vital é que é responsável pela crença que temos naquilo em que acreditamos. Ora, o meio vital em que nós nos movemos, portanto, o meio educacional, traz embutido em si mesmo preconceitos negativos. portanto, não ultrapassa o nível primário e o nível primitivo do preconceito que é positivo em seu início. Ele fica... Então, esse preconceito reificado é um anacronismo. Quer dizer, no fundo, todo sujeito adulto imbuído de preconceitos negativos, pode ser racista, é um anacrônico. Quer dizer, é uma espécie de pássaro dodó. Aquele pássaro da Ilha Maurício que tinha a perna para trás, o bico para o lado. Então, o racista é um pássaro dodó. É completamente anacrônico. Por quê? Porque ele não saiu da esfera da naturalidade do preconceito. Ele cresceu, o preconceito ficou na cabeça dele como se ele ainda fosse criança. Mas há um momento de naturalidade. Então, para entender isso, é preciso ver como esses preconceitos se constituem no meio onde esses juízos circulam. Então, o meio, se for falar do negro, por exemplo, nós temos uma sociedade que ainda a forma social da escravidão continua no Brasil. Então, é perfeitamente natural se essa forma escravagista, não juridicamente, mas do ponto de vista social e psicológico, é compreensível que o negro seja vitimizado. negativo. Agora, se você me perguntar qual é a raiz, a matriz desses preconceitos negativos, com o negro ou qualquer outro, eu diria o antissemitismo. O antissemitismo é a forma, a matriz de todo preconceito no ocidente. E o antissemitismo veio da Igreja Católica. O negócio está ficando bom. Vamos fazer uma breve pausa e o observatório volta em breves instantes. Estamos de volta com o observatório que hoje discute os preconceitos fabricados na mídia. No estado do Acre, o vírus da ebola ainda não foi detectado, mas o preconceito já atingiu os africanos. O ebola está restrito à África, mas o medo já chegou ao Brasil. No Acre, há denúncias de que a Polícia Federal estaria recusando imigrantes africanos para impedir que o vírus atinja o território brasileiro. O preconceito é geral contra os imigrantes, até porque as pessoas não conseguem distinguir quem veio do Haiti e quem veio da África. Eles entram pela mesma rota, eles são vítimas do mesmo sistema de coiotes e, embora eles tenham hoje direitos um pouco diferentes que entram, o tratamento é um pouco parecido no começo. Então, as pessoas preferem não chegar perto deles, sobretudo por conta da questão do ebola e antes, quando os haitianos começaram a entrar, era a questão do cólera e aí a população procura não se misturar. Então, táxi que africano pegou, a população local prefere não pegar. eu emprestei meu celular para um senegalês ali e as pessoas me olharam assim, como, sabe, não faça isso. Acho que uma coisa que seria importante é que o governo federal viesse mais a público com seus técnicos do Ministério da Saúde, enfim, falar mais em relação a doenças, porque você tem diversas fontes oficiais dando informações desencontradas, né? Você tem o governador do Acre falando sobre o temor e ele é um médico infectologista, né? E aí você tem o Ministério da Saúde dizendo que o risco é baixíssimo. Para o leigo, isso é muito complicado, né? Como é que você avalia o que está sendo dito, assim? Eu não sei. É difícil, porque ao mesmo tempo você precisa reportar o que está acontecendo. Então, a minha reportagem que descreve o preconceito e tal, a minha intenção ali era mostrar o que estava acontecendo, falar sobre o preconceito, falar sobre a transmissão do vírus e tudo mais. Mas, de repente, alguém que leu aquilo ficou com medo. Então, é o tipo de coisa que você não controla, né? Xan Katz, esse tipo de exclusão, não é? Com base no medo de qualquer outra coisa, é ancestral, quer dizer, na Idade Média, quando surgiam aquelas pestes, inventavam-se um pretexto, um bode expiatório e eu matava fulano ou esse ou aquilo. Quer dizer, esse mecanismo do bode expiatório de culpar e depois segregar, estigmatizar, isso é muito velho. Agora, como é que a gente pode escapar disso? Quais são os antídotos numa sociedade esclarecida ou pretensamente humanizado? Humanizada? Como é que a gente chega lá? Eu não acredito que o esclarecimento vá mudar isso desse modo radical. Eu penso que, quando certas relações, que nós chamamos de poder, se estabelecem, essas relações fazem com que o pensamento se mova num certo sentido. Os imigrantes acusados, entre aspas, de ebola são pessoas que vêm de lugares pobres, que, por exemplo, os laboratórios farmacêuticos não têm interesse em desenvolver medicamentos que, pelo jeito, são, porque aquele médico americano que foi atacado escapou porque o colocaram num hospital isolado e em três dias ele tinha sido desembolado. Então, existem interesses econômicos muito fortes e as relações de poder nos fazem ver aquilo que é excluído de modo positivo ou negativo. Eu só queria lembrar que cada um de nós, porque eu fiz uma brincadeira aqui com as sete décadas do Dinis, mas cada um de nós... Não, são oito, mas... Não, eu falei das sete do medo e que cada um de nós tem uma marca que não se deve apenas ao gringo que o outro me chama, mas a mim, por exemplo, quando eu perco a potência, a gente estava falando, Muniz e eu, a potência de correr, de lutar karatê, de fazer certos exercícios que o corpo não aguenta mais a gordura que está acumulada e substituindo os músculos. Então, há alguma coisa que fica aberta ao preconceito. Eu sou velho, eu não dou mais conta. Quem que é esse eu? Era o eu do menino que tem sonhos ou vontades similares, mas já não tem mais a potência corporal como tinha e que a vida social faz questão de marcar, de isolar o mesmo. Como se fala de certos candidatos, aí não tem mais idade, não regula bem, está tantã, etc. Então, essa exclusão eu acho que é mais ampla do que só um mecanismo social. É um mecanismo psíquico, inconsciente e permanente. Ele insiste, persevera no sujeito. Professor Romano, temos aí casos, por exemplo, estudos etimológicos, estava me lembrando da palavra escravo, que em várias línguas tem a ver com eslavo, não é? Porque, provavelmente, talvez com toda a certeza, na Europa, os primeiros escravos eram os eslavos que tinham sido empurrados lá da Ásia para a Europa, não é? Então, tem toda aí uma reflexão, uma perspectiva histórica para ser examinada e que hoje, inclusive, se manifesta com os padrões de beleza. Quer dizer, quem não preenche aqueles padrões estéticos da publicidade, da televisão, do cinema, esses são aleijados, não é? Como é que o senhor vê isso? Olha, Dines, essa questão dos eslavos, você me faz refletir e lembrar que a Prússia, que é a grande nação reacionária, até o século XIX, era considerada como integrante do mundo eslavo. Era isso, você vê, o quanto pode mudar o juízo coletivo sobre si mesmo e sobre o outro. Esse ponto, me parece também, dever ser pensado, em termos de uma posição em relação às coletividades que estão em perigo. Você tem uma inédita produção mundial, sobretudo, depois do 11 de setembro, do terror, do medo, do pavor, da desconfiança, você tem um aumento do anti-islamismo, mas você também tem um aumento do antissemitismo e tudo isso me lembra um romance que os senhores conhecem bem, que é do Albert Camus, a peste, que é uma metáfora, no meu entender, muito apropriada para entendermos o que nós estamos vivendo, inclusive nesses exageros de perseguição e de fuga que nós notamos na internet. Esse ponto, esse ódio que se dissemina, que na verdade é medo, é pavor e a fuga daquilo que é o básico da convivência humana que os gregos chamavam de filia, de amizade. Platão dizia que isso está nas leis, que enquanto as dores e as alegrias dos indivíduos não forem compatíveis com as dores e alegrias do coletivo, não haverá cidade forte. Nós estamos vendo essa crise inédita dos estados e das sociedades. Elas estão em clima de pavor e de destruição interna. Esse é um ponto que preocupa muito. Muniz, Adriano, quer dizer, segundo o professor, nós estamos a um pêndulo que vai para filia e vai para fobia, quer dizer, são os dois Fs do comportamento humano. Na verdade, Dines, as duas coisas estão muito ligadas porque depois da filia, que é em pé, do óculos, mas está também Platão, claro, nos tempos modernos, há quem funde a sociabilidade e a socialidade no medo, é Hobbes, no Leviatã. Então, o medo é uma emoção básica, fundamental, que para Hobbes funda o estado e a sociabilidade, quer dizer, o estado surge da proteção coletivamente dos indivíduos e não, contra um outro, contra o inimigo. O diferente. Contra o diferente. Mas o medo é também e os psicanalistas sabem disso, é a forma negativa do desejo. O desejo tem uma forma positiva, tem uma forma negativa. O medo é a forma negativa do desejo. Quando você tem medo do negro porque supostamente teria o ébola, o que ele gostaria, talvez muito, inconscientemente, que ele realmente tivesse ébola? Porque aí, o ébola controlaria melhor aquela morte de perto pelo afastamento. Pelo afastamento. O responsável, você falou de como sair disso, eu diria que é preciso uma maior intervenção de agências educativas, de agências, de o esclarecimento em si mesmo, Chayim tem razão, não significa nada, mas a mídia, eu pego a frase da Rosalie da Fischmann que eu vi ali, tem uma pequena parte de desempenhar nisso porque ela pode injetar naquele meio vital onde circulam os preconceitos alguma luz identificatória. Então, a mídia se limita a aquilo romper o cotidiano, eu dou a notícia. É o factual. É o factual. Essa mídia talvez esteja condenada, talvez devamos ter medo dela e reivindicar uma participação, uma posição mais ativa, onde as identificações mais reflexivas sejam mais fortes porque o medo é também natural e você projeta e o medo no fundo, o medo básico é o medo da morte, esse é o medo básico, é o medo fundamental. Elementar. Elementar. Você projeta no outro que o seu meio vital não aprendeu, não lhe ensinou a reconhecer, a identificar. E nós estamos num meio, esse meio nacional brasileiro muito racista. A cordialidade e a aceitação do brasileiro é uma mentira, é uma falsidade. É coisa de toda aquela intelectual e orgânica que se juntou contra as cotas e que agora estão caladinhos depois que o Supremo legislou a favor das cotas. Mas antes era um horror. Era um horror. Isso foi há dois anos atrás. Acabou. Acabou o medo. Acabou o medo das cotas, que tinham muito. Nós tivemos intelectuais orgânicos de jornal, de universidade, com medo isso ia virar a guerra entre negros e brancos. Não virou. Não virou. Porque naquele momento ali, as cotas eram vírus ebola. Acho que talvez nós devêssemos considerar também, você me desculpa, interferir junto aqui ao que o Munir falou, que isso não funciona do indivíduo para a sociedade, mas de uma produção onde se vai de uma norma para uma regra e da regra para a lei. Eu acho que nós temos experiências históricas da Constituição, por exemplo, das leis, do modo como se fizeram as leis, que mostram isso e mostram que em cada indivíduo se formam diferentes formações normativas de acordo com interesses que são ainda localizados. eu pensaria que vai servir para um próximo programa do Dines de pensar a questão hoje do transtorno de déficit de atenção, essa violência que se faz hoje com a criança e que virou norma com remédio, um remédio que parece o mais vendido do mundo hoje e que contudo ninguém fala dessa violência porque ela está coberta por toda uma discursividade intelectual, farmacológica, psicológica, pedagógica, etc. Vamos pegar isso, mas no próximo bloco. Agora vamos fazer um brevíssimo intervalo. O Observatório da Imprensa está de volta com o programa que hoje analisa a discriminação de setores da sociedade amplificados ou atenuados na mídia. Professor Romano, temos aqui, estamos diante hoje de uma situação que é véspera de eleições que deveria ser uma festa de debates, de troca de ideias, mas a coisa ficou também a estigmatização da política, da ideologia, quer dizer, o comunista virou satanizado e o contrário também, quer dizer, o fulano é direitista, portanto, não tem direito a falar. Como é que esse processo de preconceito, de diabolização, de satanização, está sendo incorporado pela política, quando a política que deveria ser uma forma de eliminar, não é? Olha, eu acho que sim, você, em termos ideais, a política deveria ser aquilo que os gregos chamam de polis, não é? o cuidar da polis, administrar a polis. Mas nós conhecemos bem a história da democracia ateniense e sabemos que existe ali uma violência muito grande. Por exemplo, Diniz, na Grécia democrática, existia uma lei que é um absurdo jurídico até hoje, que escandaliza, que é a lei da atemia. quando chegava a época das eleições, um candidato que estava obtendo muitas intenções de voto, ele era acusado pelo seu adversário de ter se vendido sexualmente quando era criança. A partir desse momento, ele perdia o direito a participar das eleições, ele perdia o direito à cidadania e ele não era julgado, ele era condenado dessa maneira. Os analistas do direito grego indicam esse como o maior escândalo jurídico da história do Ocidente. Então, veja, essa prática de destruir o outro utilizando ataques baixos é muito antiga na nossa tradição ocidental. Somado ao etnocentrismo, porque para o grego só ele era homem, porque os orientais eram covardes e inteligentes, os alemães eram bravos e burros, isso está em Aristóteles, estou citando a política de Aristóteles, somado a isso, você vê que o nosso modelo de vida política é extremamente complicado desde o início. Então, não vamos idealizar o Ocidente, cristão, etc, etc. Eu acho que é preciso verificar a prática da política tal como ela se definiu ao longo dos milênios na nossa civilização, se é possível utilizar esse nome. Shane Castro, a sua experiência de psicanalista, sem entrar em detalhes, mas no divã, na horizontal, é possível tratar esses preconceitos e descobrir a sua fabricação e tentar? Eu acho que o Freud fez isto nos chamados trabalhos sociais dele, que eu não vou citar aqui. Isso é uma coisa, a outra é se isso é tratável, porque a psicanálise hoje enfrenta alguma coisa que não era pensável há 20 anos atrás, que é todo um ramal psiquiátrico que quer fazer modificações psíquicas unicamente com remédio. Com remédio. Então, nós estamos hoje diante de uma inferioridade, onde vocês estavam pedindo num dado momento uma reflexão a respeito dos fenômenos, e eu fico pensando que a pessoa hoje prefere um psicotrópico do que uma sessão de análise que vai ter que atravessar uma cidade cheia de carros sem movimento, no Rio de Janeiro sem transporte coletivo e tal. Eu acho que, enfim, vocês estão provocando, chamando a si, e eu estou me sentindo provocado a pensar que nem sempre a reflexão é o bastante. Existem outros mecanismos que nos levam a refletir, nós somos o reflexo desses movimentos. eu lamento não ter uma resposta discursiva à altura. Não, mas você já trouxe esse elemento que merece até, nós nos detemos num programa especial, sobre essa medicalização dos tratamentos psicanalíticos, psicológicos, e é tudo remédio, tudo pílula. Como é que você vê isso, Muniz? Olha, Dinos, eu completaria isso que o Chahim disse, que há no fundo de toda psicanálise, há no fundo, eu sei que os analistas odeiam que se diga isso, há um fundo educativo, há um fundo pedagógico, eu sei que nem todo analista concorda, depois de lá, mas eu vejo dessa maneira, existe um fundo social que está presente ali, ainda que seja contra ele. Eu acho que esse fundo social pode se chamar educação. Há educadores públicos, Schopenhauer foi um educador público, Goethe foi um educador público, a abolição foi uma educação pública para o Brasil entrar no próximo século, eu acho que nós estamos precisando de educação pública. Isso é importante. Professor Romano, agora, tem um assunto que é, no fundo, a raiz dessa edição de hoje do Observatório, é que houve um debate, depois do episódio lá no Rio Grande do Sul do Aranha, houve um, inclusive o Pelé se manifestou, dizendo, não devia fazer um caso, isso é normal, quer dizer, o assunto deve ser discutido ou deve ser engavetado? Essa é a questão. Eu acho que ele deve ser discutido e deve ir, inclusive, para o deforço físico. Veja, eu não sou campeão da violência, mas você não pode aceitar que o corpo de determinados setores da sociedade seja impedido de existir. quando você reduz a humanidade de uma pessoa de cor negra dizendo que ela é um macaco, você está retirando dela a possibilidade, inclusive, da existência. E as estatísticas policiais brasileiras mostram bem a quantidade de jovens negros que são assassinados e que depois viram auto de resistência. então você tem aí uma situação muito complicada. A professora Alba Zaluar do Rio de Janeiro tem mostrado isso com bastante insistência, essa opção preferencial pelo negro por parte das nossas forças repressivas e esse é um ponto que não se deve transigir. Não podemos calar e temos que discutir cada vez mais. Agora, eu acho que há um setor também da imprensa que procura eu não diria justificar essa atitude repressiva e preconceituosa mas que não dá atenção devida e inclusive que acha que esses assuntos já são assuntos conhecidos. Não são conhecidos. Na verdade, quando você mergulha nas estatísticas fornecidas pelo Ministério Público, por exemplo, você fica aterrorizado com o grau de violência que é aplicado a essas populações. Eu acho que é preciso pensar sobre isso. Só vou acrescentar porque nós glorificamos muito a internet, as redes sociais, mas ali o que nós estamos chamando aqui nesse programa de preconceito pode surgir com mais evidência, mais visibilidade e certamente muito mais violência porque ali isso é um mercado comum. O cara coloca tudo aquilo que o constitui também, que eu acho que se falou disso aqui, como algo negativo e tenta excluir. Então, a imprensa já faz uma seleção tipo aristocrática, no sentido que o romano atribuiu a Aristóteles e metequisa estrangeira determinados comportamentos. A rede social, não. Eu acompanho um pouco e é um horror o que acontece ali. Eu não tenho solução, mas queria contribuir aqui para... Muniz, e a questão da homofobia? É um assunto que, inclusive, poderia estar sendo... estar presente nesse momento por causa das eleições, não é? E como bandeira de partidos, de candidatos, de governo. E esse assunto incomoda, não é? Quer dizer, há um preconceito e há um preconceito de manter esse preconceito escondido. quando eu falei de educação pública, talvez Schopenhauer, Europa, grandes educadores públicos, isso eu pensava também no político, no político brasileiro. Eu acho que talvez devamos perder as esperanças na política com o resgate de uma sociabilidade justa. A política, o partido político é uma máquina burocrática que gira ao redor de seus próprios interesses e o que existe talvez mais que o político é o partido. Nós somos uma partidocracia. E essa partidocracia é um pouco como a internet de que falou o Jair. A internet, talvez fosse bem entendida, um conceito que é complicado no outro contexto, é um conceito de Deleuze, de corpo sem órgãos. É difícil explicar agora o que é o corpo sem órgãos, mas a internet é esse corpo sem órgãos. É só esqueleto sem carne e é um meio vital que está nascendo. Aquele meio vital que eu fazia onde nascem os preconceitos. Talvez nós devemos entender essa ebulição dos preconceitos como alguma coisa nascendo ainda. Nós ainda não entendemos direito a internet. Está nascendo. E eu concordo, Jair, é um horror. É um horror. Nós chegamos ao final deste programa. Quero agradecer a presença do Rio, do psicanalista Chaim Katz, do escritor, jornalista, colega nosso, Muniz Sodé, em São Paulo, do professor, filósofo Roberto Romano. Na próxima semana, vamos apresentar uma entrevista especial com o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, que faz afirmações e cobranças muito importantes. Lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vê o jornal do mesmo jeito. Boa noite. e aí o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto